Aqui para você o aplicativo da Nise, que é para cálculo de longa exposição com filtro de densidade neutra. Então o que você deve fazer? Primeiro você vai fazer a sua exposição sem o filtro, como seria uma exposição normal. Vamos pegar aqui, por exemplo, um oitavo de segundo. E aqui você vai escolher qual o filtro que você quer usar. Então vamos dizer aqui que a gente quer usar um filtro 64, um ND64 que dá 6EVs e ele vai te dar aqui a exposição com o filtro acoplado. Então na verdade o que ele faz é simples, ele vai multiplicar o fator do filtro pela velocidade do obturador. E aí você vai ter a exposição corrigida usando o filtro ND.